É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minhas chens, brilhando Platéia! Laura versus Andrade, 30 segundos Laura, o tema é Platéia! E aí? Solta nó, DJ do França, joga a mão pra cima quem tá no clima Mesma vibe de geral, hein? Mesma vibe de geral, hein? Veja, wow, 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 wow Eu sempre fico nervosa aqui diante da plateia Mas hoje eu tô mais satisfeita que a batalha de ideia Porque eu me sinto mais confortável em botar meu posicionamento Porque o que me eleva é o conhecimento Poder transmitir, poder aprender Eu trocando aqui sempre, olhando pra você Porque eu sei que isso é verdade, o corre é oriundo A gente sabe que quem tá aqui não é vagabundo, não Isso daqui é construção, ideologia Formando uma nação, não é pederastia Isso daqui é construção, sim, formação Porque a gente sabe que tá uma bosta no mundão Então vamos fazer diferente Fazer aqui, trazendo toda ideia e conteúdo no free Porque várias vezes eu me sentia sozinha e não tinha com quem falar Hoje eu respiro fundo e venho aqui me expressar Se vocês amam essa cultura de fazer improvisação, digam ele Não! Ele não! Se vocês amam essa cultura de fazer improvisação, digam ele Não! Ele não! Eu também digo ele não E isso daqui parceiro não é só minha função É todo mundo junto, no mesmo pensamento Eu grito, vocês repete, isso é o posicionamento Plateia é o argumento de todo MC É vocês que eu quero ver quando eu chegar aqui Parceiro, a rima é o Lom Ramelo O rap é construção, vocês são o tijolo que forma o castelo É isso que eu chego andando na improvisada Pode ter MC sem vocês, isso aqui não é nada Essa aqui é a parada, isso aqui é uma junção É troca de sentimento, energia e emoção Entendeu? É rap que eu explano, meu mano Plateia é isso mesmo, conexão ser humano Yeah! É isso rapaziada, primeiro round na casa Quem curtiu as imas, eu quero muito baralho e respeito para a Laura Andrade Andrade 1x0 e o tema Lucão É isso Segundo o round, o tema é Ainda bem que eu segui as batidas do meu coração Ok? Nossa, mano Que fita Ei, 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 ei Segue as batidas também Vem, vem, vem Vem, vem Vida é altos e baixos, não se perda no declive Mineiro Vivem! Mineiro Vivem! Viva o hip hop que se foda os Steve Mineiro Vivem! Mineiro Vivem! É isso mesmo Ainda bem que eu segui as batidas do meu coração Ainda bem que eu segui as batidas do meu coração Quando eu escolhi vir aqui fazer improvisação Irmão, cê tá ligado que é energia em brasa Eu tava bad com a situação, queria ficar em casa Mas vou dizer agora que eu não sou freguês Tô feliz por ver aqui, ver a cara de vocês Sabe por quê? Isso daqui é sintonia Meu parceiro queria tá aqui sentindo a mesma energia É rima, poesia Irmão, ainda bem que eu segui a batida do meu coração De tentar virar no rap nessa função Desistir do crime, mano, e não pegar no oitão Essa que é a visão, que tem que papar pros irmão Cê tá ligado, parça, que essa é a improvisação É isso mesmo, dois anos longe do cano E hoje eu posso falar, mano, eu vivo do que eu amo Ensina ele, ensina ele, ensina ele, ensina ele Cê sabe que eu queria e só quis desde criancinha Mas eu pouco vi as mina nas rodas de rima E várias vezes quando eu golei eu me sentia sozinha Mas hoje eu entendo que cada mina aqui é uma obra-prima Mesmo falhando e mesmo tropeçando Porque cê sabe que nessa vida a gente vai continuando E eu encontrei as batidas no meu coração E também percebi que era no rap a união Queria fortalecer nessa função Queria debater conhecimento e elevação Porque palavra emanada no mundo é vibração Isso é materialização de ideia Da construção do que a gente tava falando Cê sabe é sobre isso Porque como diria Sabota, a gente sabe o rap é compromisso Então não é só chegar aqui e falar besteira A gente tem que levar a ideia adiante E erguer a nossa nação inteira Jogar a mão pra cima e bater muita palma pra esses dois MCs, galera Máximo respeito é com vocês, família Barulho para cima de Andrade Laura Mais uma vez Andrade Laura Mãos pra Andrade Vamos lá, quebrada Mãos pra Laura Andrade, próxima fase Palmas pra Laura, família de coração Galera, semana que vem É a Batalha das... Agora sábado, dia 21 Que é o dia que acontece a batalha A partir das 3 e meia Na saída da passarela que vai lá pro estádio do Corinthians Tá ligado? A gente vai tá fazendo a última edição do ano também Tá ligado? E eu queria muito que vocês colassem Porque a gente tá numa nova fase da Batalha da Leste De construção das coisas E seria muito importante a presença de vocês Quem quiser colar, mano Quem gosta do bagulho Só encosta, certo? Obrigado Máximo respeito, Batalha da Leste Cadê o China? Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante é cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar